E aí a produção do evento espetacular, né, nível internacional, parece evento gringo, vida longa ao Fight Music Show, vem aí o nosso Esquiva Falcão. Esquiva. Tá aí a fera, tá aí um dos grandes nomes do boxe brasileiro, do boxe mundial, vem escrevendo sua história na nobre arte, Esquiva Falcão é o nome dele. Herbert Conceição, quer falar um pouquinho mais dessa fera pra gente, Herbert? Com certeza, falar do Esquiva, né, é sempre bom, né, o cara que fez história e também foi uma inspiração pra mim, pro meu início de carreira ali, quando eu tava começando, o Esquiva tava conquistando a sua medalha olímpica, né, e serviu de inspiração, deu muita motivação, Esquiva que é um atleta muito bom, muito técnico, é baixo pra categoria, né, ele que lutava na mesma categoria do que eu, até 75 quilos, canhoto. Muito forte também, é, nas Olimpíadas conseguiu vencer o inglês também, atleta da casa por, por nocaute, é, e tem tudo pra fazer uma grande luta ali, contra o Yuri, que é um cara amante do boxe, e acredito nesse grande show, e eu fico feliz também, Rod, falando do Yuri, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Depois eu concluo, depois eu concluo. Então tá bom, o nosso web é de Conceição, daqui a pouquinho, ele vai concluir o raciocínio dele, quando a gente tá conferindo os números dos dois atletas, vamos agora, apresentação oficial. É isso aí, o Bruce Lipa, o Tino Lipa Buffer, vamos lá. Tá aí, a Ring Girl, pra gente não se perder, vamos começar o primeiro round, olha só a qualidade do evento sensacional, né, produção internacional. É isso aí, bebê, Yuri Fernandes dos 36 anos, 84,800 kg, Cidade Natal de Goiânia, Goiás, ei, a equipe dele é o time Yuri, ele é estreante, realizando o seu sonho, e o, ei, e o bravo aí, ó, o do córner vermelho, esquiva Falcão, tem 32 anos, 84,800 kg, também o mesmo, bateu, tem o mesmo peso que ele, hein. Cidade Natal, Vitória, Espírito Santo, equipe Top Rank, 29 vitórias, e até hoje ele está, invicto! Estão! Tudo bem, esquiva? Tudo bem? Aqui é uma luta de boxe, apresentação, vamos ter sorte com os dois, vamos se tocar, cada copo com seu córner. E o pau vai durar! Aí a orientação do árbitro. Vamos lá, luta de número 6, num total de 8 programadas. São as emoções e a adrenalina do Fight Music Show, em sua edição de número 1, pra você que está acompanhando a gente aqui na tela do canal Combate. Hashtag pra você participar, boxe no combate, nos comentários, Anaissa, Herbert, William, Herbert, Conceição. De um lado esquiva Falcão, do outro Yuri Fernandes. Vambora! Seis rounds de três minutos é a previsão. Esquiva falou que vai jogar de acordo com o gosto do cliente. Se o Yuri Fernandes vier pra cima, com vontade, o esquiva vai calibrar a mão. Se o Yuri ficar lá, ele tá no showzinho, ele vai também na onda do Yuri, vamos ver. Esquiva Falcão tá aí com calção preto pra você se localizar, luvas pretas também. Esquiva. Aí o Yuri tenta tocar ali de cintura do esquiva. Tomou a mão direita, esquiva tirou. Manda a alta do Yuri Fernandes, tá ligado ali na jogada, jogou o direto de esquerda. Esquiva Falcão. Entra com o jab de direita, joga o jabzinho de esquerda também o Yuri. Esquiva vai só cercando, vai só cercando o Yuri. De novo ele toca ali de cintura do Yuri, o Yuri responde com dois jabes de esquerda, fazendo somente a esquiva. O esquiva Falcão. Joga dois, três jabes de esquerda, o Yuri jogou direto de direita. Aí o esquiva trabalhando rapidamente a linha de cintura e a cabeça do Yuri, olha só o que ele faz. Jogou ali de novo direto de direita, outra vez o gancho, toca a linha de cintura, cruzou a direita por cima, fez bem. Esquiva o Yuri Fernandes, gancho da linha de cintura, entrou. Trocou a base o Yuri, joga o jab de novo, jab de direita, rápido demais o esquiva Falcão. O Yuri entrou ali com o direto de direita, não conectou o golpe. Esquiva vem cortando a distância, joga de novo o jab da linha de cintura do Yuri Fernandes. A canhota do esquiva entrou, o Yuri ousou jogar o jab direto. Esquiva só marcou ali aquele jab de esquerda, vai fazendo o seu adversário recuar. Aí o Yuri fez uma gracinha ali no qual não faz muita gracinha não, Yuri, que é para não ter problema, né? Joga dois, o direto de esquerda, o esquiva Falcão, o Yuri jogou o jabzinho e ficou na guarda do esquiva. Esquiva entra com o jab de direita e o gancho da linha de cintura do Yuri, mais uma vez ele trabalha o jab de direita. O Yuri entra com o direto de encontro, que toca o frontal do esquiva. A galera começa a ficar um pouco mais impaciente. Eu acho, não é isso, que a galera queria que o esquiva nocauteasse logo o Yuri Fernandes. Olha aí, a reação da galera. Esquiva vem para cima, joga o jab de esquerda de novo. O Yuri Fernandes fez bem ali. Olha aí, ele recua. Saindo do raio de ação do esquiva, o esquiva toca no cintura do Yuri, que troca a base, cruzou a direita. Aí o esquiva perde um pouco mais o passo reto a final do primeiro round. Vamos para os últimos dez segundos. De novo, esquiva toca ali no cintura do Yuri Fernandes, está na posição mais defensiva. Agora o Yuri recua, joga jab, joga o direto. O esquiva Falcão cruzou a esquerda no vazio, cruza duas vezes a esquerda, cruzou a direita. Também o Yuri, a galera gostou. E fim de papo no primeiro round. O esquiva vai cercando e não dando espaços. Além, obviamente, da técnica toda dele, como ele cerca bem, encaixa bem o golpe. Só ali na movimentação de perna, cercando e caminhando para frente. Segundo round já em andamento para você que está ligado e ligada com a gente em todo o Brasil, aqui na tela do Canal Combate. Esquiva Falcão e Yuri Fernandes estão se enfrentando agora na luta de número seis. São oito programadas. Esquiva Falcão está aí com o calção preto. Nosso medalha de prata em Londres, 2012, na Olimpíada de Londres. Encarando o Yuri Fernandes, ex-Big Brother, amante das artes marciais. Se desafiando também, olha aí, cruzou a direita. O Yuri pegou no rosto do esquiva. Esquiva agora vai soltando o maior volume de golpes. Jogou direto de direita. Yuri baixa a guarda e recua. Joga dois, três jabs. De direita ali o esquiva. Falcão para cima do Yuri. Continua soltando os jabs de direita. Yuri bateu nas cordas, buscou o clinch. Fecha a guarda o Yuri. Esquiva tentou o toque na linha de cintura. O gancho ali na região do baço. Novamente ele tenta o gancho também. O gancho de direita do Yuri Fernandes pegando na região do baço do esquiva. Falcão, quatro golpes seguidos. Quatro ganchos seguidos. Uppercut, jab, sequência de golpes agora. Yuri baixou a guarda, recuou. Fez uma gracinha. Abriu um sorriso. Melhor não, Yuri. Melhor não. Esquiva começa a apertar um pouquinho. Passa o bate de novo na linha de cintura. E o direita entrou. Olha aí. O esquiva vai se soltando. Calibrando um pouco mais a mão agora. Vai calibrando um pouquinho mais a mão ali. O esquiva Falcão. Olha para canto. Gancho de novo. O jab. De novo os ganchos da linha de cintura. Cruzou a esquerda o Yuri Fernandes. Vai se soltando também um pouco mais o ex-Big Brother. Dois, três, quatro golpes seguidos ali do esquiva. Ele tenta ganhar espaço. Tenta se afastar do Yuri. Joga o direto de direita. O Rods. Quem chamou? Eu. A gente vê o Rods. Foi não, Eber? A gente pode enxergar como o esquiva combina e esconde a cabeça depois das combinações. Como ele é canhoto, é muito mais fácil dele mover o tronco para dentro e para fora ali depois das combinações. Atrapalhando muito e deixando assustado ainda mais o Yuri. Com muita dificuldade de achar a distância aí. É verdade. O Yuri já vai se perdendo. A hora que o esquiva aperta lá. Aperta mais um pouco. O passo entrou direto de esquerda. Enchei no frontal do Yuri. Cruzou a direita. O esquiva. Uppercut. Seqüência de golpes. Se fecha o Yuri. Tenta ali o jabzinho de esquerda. Jab direto. Responde. O esquiva Falcão. Só fez a finta. Cruzou a direita o Yuri Fernandes e cortou o ringue para o lado de lá. Baixa a guarda. Recua o Yuri Fernandes. Últimos dez segundos. Nesse segundo assalto de novo. Toca o rosto do Yuri com o jab de direita. Na sequência veio o golpe na linha de cintura. E outra vez o jab conectado no frontal do Yuri Fernandes. O Yuri ergue os braços porque sobreviveu. É um boxeador de verdade. E o Yuri aí. Fico feliz com a atitude do Yuri de ficar feliz de ter sobrevivido. É. E o esquiva aí mostrando muita técnica. Canhoto. Jogo de pernas. Batendo. Combinando em cima e embaixo. E dando um show. Muito bem. Terceiro assalto já em andamento. Estamos acompanhando. Esquiva Falcão encarando o Yuri Fernandes. Olha aí o esquiva apertando um pouco mais o passo. E aí aquele calor ali para cima do Yuri né. O esquiva mandando o Yuri respirar. É. Você vê que o Yuri já fica ali trocando de base. Tentando até fazer uma graça. Mas aparentemente está muito cansado. Aguentando muito aí os socos do esquiva. E de novo aí o esquiva Falcão conectando os golpes da linha de cintura do Yuri. Ele joga de novo a direita por cima. Vai ditando o ritmo da luta o esquiva Falcão. Mas tem que tomar cuidado né. Intervenção no árbitro. Olha a canhota entrando do esquiva Falcão. Falcão de novo ali só marcando. Jogou ó. Jogou direto de direita com vontade. O Yuri. Responsabilidade aí da vitória é toda do esquiva. Nossa senhora. Botou a direita ali no rosto do Yuri sem dó nem piedade. Aí o Yuri levou o golpe na linha de cintura. Cortou mais uma vez o ringue para o lado de lá. O que o esquiva mandou essa canhota também com força hein. O Yuri tá sendo valente hein Herbert. Com certeza. Tá sobrevivendo aí as investidas do esquiva. Mas eu acho que não vai até o final hein Rods. Eu acho que não vai até o final não. É. Você vê esse cruzado agora aí. O Yuri fez a esquiva na hora exata. Mandou o diretor de direita. A gente viu ali de pertinho. Esquiva já tinha sumido da frente do Yuri. Cruzou a direita de novo. Fez bem a esquiva. O Yuri Fernandes. Cruzou a direita. Você vê que a potência do golpe é olha só esse cruzado. De direita bateu de novo na linha de cintura. Na cabeça do Yuri. Aí encurralando o Yuri ali nas cordas. Não é bobo o Yuri Fernandes não hein. Não é bobo não. Não é bobo não. Buscou o cliché só pra sair do corner. Dois, três. Jebe de esquerda. Jogou direto. Sem muita potência do Yuri Fernandes. Ficou na guarda do esquiva. Agora vem a resposta do esquiva. Segura aí Yuri Fernandes. Jebe direto aí ó. Entrando tudo. Aí tapa o Yuri. O Yuri tá na onda da galera. Vambora. Vambora. Isso aí. Yuri guerreiro demais. Olha lá. Yuri guerreiro demais. Yuri guerreiro demais. Vamos ver o que que vai fazer agora o esquiva. A luta tá na mão do esquiva. Joga o diabo de esquerda de novo. Bateu embaixo bateu em cima ali de cintura e cabeça. Yuri vai lutando com muita raça. Muito coração. Cruzou a direita fez bem ali. Se antecipando o esquiva. O golpe do Yuri. Yuri vem pra cima. Joga o diabo de esquerda. Olha lá. Não tocou o frontal do esquiva Falcão. O esquiva com a guarda baixa. Vem trabalhando com toda a sua experiência. A nossa medalha de prata em 2012 nos Jogos Olímpicos de Londres. O esquiva Falcão. Pendulando de um lado pro outro. Tirou um pouquinho pelo acelerador agora o esquiva né. Baixou a guarda e tal. Cruzou a direita. Joga o jab. O esquiva vai só. Olha lá. Só esquiva. Na mão do gato. Na mão do gato. Na mão do gato. Mostrando o porquê do seu nome. É. E acho isso bonito né. Tipo. É a técnica mesmo né. Do boxe. Você vê ali ele muito. Ó. Agora vai caçando ali o Yuri. Mas não tá batendo mais com tanta vontade não. Tanta vontade tá. Não tá batendo com tanta força. O esquiva. Olha lá. Só marcando. Marcou o jabzinho. Baixando a guarda. Vai levar pro próximo round. Jogou o diretor. Jogou o jabzinho. O que tem que fazer mesmo. Brincar um pouquinho ali. Mostrar a técnica. E depois meter a porrada. Porque querendo ou não o público que pagou pra assistir a gente. Não pagou pra ficar ali vendo a brincadeirinha né. Então ele morde e assopra. Esquenta e esfria. Pra poder também vender a luta. Mas deixar. Dar a oportunidade do Yuri se soltar. E depois ele tem que mostrar que ele é bom mesmo. E fazer o Yuri respeitar nós boxeadores. É isso aí. Quinto assalto já em andamento. São seis rounds de três minutos. Programados pra esta luta. Que é a luta de número seis. Na nossa programação. Um total de oito. Daqui a pouquinho tem o Rogério Minotoro. Contra o Léo Leleco. Ex-atleta do UFC. E... Whindersson Munizy assinando o Papa Freitas. Buscou ali o cancha. Aí de novo o Esquiva vem se aproximando. Devagarzinho. Colocou a direita de novo no rosto do frontal ali do Yuri. O Yuri defendeu esse direto de esquerda. Esquiva vem pra cima. Só. Olha lá. Só. Se protegendo. Guarda abaixo. Só se garantindo. Lá ali na... Show vai se garantindo como um profissional. Levanta um pouco mais. A guarda trabalha de novo ali no cintura daquela enquadrada ali no Yuri. Você vê que a agilidade, a potência, a velocidade dos golpes é outro nível do atleta profissional. É outra parada, né, meu irmão? Olha lá. Jogou de novo o cruzado de direita. O Esquiva. Toca de novo ali no cintura na região do fígado agora ali do Yuri. Jab, jab, o gancho ali no cintura de novo. Dois jabs, três, tal, pá. Cruzou à esquerda. O Yuri à direita também. Jogou o jabzinho, se afastando do Esquiva. E agora o Yuri se fecha. O Esquiva toca ali no cintura do Yuri. Joga o jab de novo. Cruzou à direita. Yuri recua. Soltou lá. Soltou o jab no frontal do Esquiva. Joga o jab direto o Yuri Fernandes. O Esquiva vai controlando. Trinta segundos para o final do penúltimo round. Jogou direto de direita na linha de cintura do Esquiva Falcão. O Yuri Fernandes. Aí o Esquiva contra-golpeou com o jab de encontro. Suficiente para dar mais um susto ali no Yuri. Bateu embaixo, bateu em cima de novo. Levou o Yuri para o corner. Cruzou. Olha os golpes da linha de cintura. Você viu o cruzado de direita entrando. Vai terminar o quinto assalto. E aí está. Solto. Um jogo em que ele trabalha muito bem a movimentação de perna. Encaixa muito bem os golpes. Imagina a honra para o Yuri. Vimos ali o Vanderlei Silva. Será que o nosso... Diegão depois pergunta para ele se ele aceitou o convite do Vanderlei Safadão. Fiquei curiosa. Sensacional, né? Último round já em andamento. Esquiva Falcão e Yuri Fernandes. Você ligado, ligada com a gente em tudo o Brasil aqui na tela do canal Combate. Esquiva agora vem para cima. Agora ele veio para resolver. Yuri Fernandes que se cuida aí. Uppercut. Gancho na linha de cintura. Dobrou as pernas o Yuri Fernandes. Dobrou as pernas o Yuri Fernandes. Vamos ver se vai ter condições de voltar para o combate. Parece estar com o olho esquerdo ali bastante machucado. E olha lá. Agora aquele momento que é o que a gente fala. Essa imagem é que fica. Decisão médica. Esquiva Falcão. É isso.